A Joinville, porque estão abertas as inscrições para o Encontro de Gestão de Pessoas 2023, que terá como tema a sustentabilidade. O evento, gente, será em Joinville. Quem tem mais informações é a Jade Olímpio. Oi, Jade, boa tarde. Conta pra gente as inscrições. Elas seguem até quando? Boa tarde, Gabriela. Olha, é isso mesmo, evento de sustentabilidade promovido pela ABRH e parceiros. Já abriu as inscrições e a gente já está aqui para saber todos os detalhes com o vice-presidente. Boa tarde, vice-presidente, obrigada por falar conosco. Conta um pouco pra gente como estão as expectativas e também como que faz para se inscrever. Boa tarde, Jade. Boa tarde, OSCC Leio Dia. As inscrições estão abertas, estamos na reta final, na verdade, temos aí pouco mais de 50 ingressos. Os ingressos estão disponíveis hoje no site da BRH Joinville, abrhjoinville.com.br barra eventos. O evento vem falar justamente sobre esse tema que está tão em voga, que é a sustentabilidade, o ESG, que é uma sigla que conglomera justamente questões sociais, ambientais e de governança, né, a gestão das empresas. E é o tema que os empresários, independente do porte das empresas, estão buscando esse conteúdo hoje. Para o pessoal de casa entender um pouco melhor, sustentabilidade abrange outros temas também. Quais seriam eles? E fala um pouquinho sobre as palestras que terão também nesse evento. Perfeito. Não é algo tão recente, em 2004, numa conferência global, se propôs justamente olhar para a sustentabilidade de maneira mais ampla, abrangendo questões sociais, ambientais e de governança das empresas. Então, não é só meio ambiente, não. Trata, inclusive, de questões de equidade dentro das empresas. As palestras que vão acontecer no próximo dia 4, né, então estamos há uma semana exatamente do evento, as palestras vão tratar de questões ligadas ao ESG. Então, nós teremos como um dos palestrantes o Elcio Monteiro, que é diretor internacional da multinacional farmacêutica Sanofi. Teremos também o Ricardo Voltolini, que é diretor de sustentabilidade da BRH Brasil. Teremos mais um case de uma grande empresa local, que é a ArcelorMittal, falando de saúde mental. E também teremos a Cássia Messias, falando de ESG, que é o tema que eu tratava de início, e trazendo o fio condutor desse tema, que é justamente a governança empresarial. Para a gente encerrar, gostaria de deixar o convite para as pessoas, dá tempo ainda de se inscrever, né? Sim, como eu falei, temos ainda alguns convites. O evento vai acontecer no próximo dia 4 de outubro, sexta-feira, à tarde, a partir das 13h30. A inscrição você pode fazer no site da BRH. Existe um preço, inclusive, diferenciado para os nossos associados. E o evento, como eu já disse, também acontecerá na Faculdade Senac, aqui na Rua Visconde de Toné. Aguardo vocês no próximo dia 4. Muito obrigado, Jade. Muito obrigada, querido, por falar conosco. É isso. Está disponível também as inscrições através do QR Code. Essas são as informações, expectativas altas aqui. Eu volto com vocês aí.